Ah, adivinha! Seguimos vocês pra agarrar esse Pikachu. Estamos cheios de zanzar por aí. Por isso, passa logo o ratinho aí depressa. Ah, é um miau falante. Será que poderia dizer mais algumas palavras, por favor? Ah, será um prazer, vovô. Limpa os ouvidos e saca só isso. Posso convidá-los a se preparar? Para a encrenca. É, e já que estão nessa, prepare-se em triplo. Pra proteger o mundo da devastação. Pra unir as pessoas de nossa nação. Pra denunciar os males da verdade do amor. Pra estender nosso poder às estrelas.